A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, a Sudeste informa O Cruzeiro de todos os tempos Com Raul, Nelinho, Procópio, Piazza e Perfumo Alex de Seu Lopes é Carlos e Palinha Natal e Tostão Gostou? Meu time escalei com Rogério Senne, Cafu, Lugano, Nelsinho e Leonardo, Mineiro, fez o gol do Mundial O Raí e o Kaká, Miller, Zé Sérgio E eu botei um cara mais aqui, careca De repente ninguém ganha nota, eu vou jogar com 12 Olha que absurdo, eu vou ter que tirar um cara aqui Olha aí, essa aí vai citada pelo Tostão Tostão domina a bola, bota pelo lado esquerdo Entrega a bola pela ponta, vai chutar Coloque-se, atenção, chutou Bingo! E olha o placar aí Cruzeiro, um São Paulo, zero Vamos lá, a bola vai ser reposta em jogo Primeiro toque, Raí para Zé Sérgio A resposta é grande Tocou a bola, vai dar uma ajeitadinha Soltou para o lado para ele emendar Pode colocar Manda Preparado, Raí para a bola Apontou, atirou para fora Bota o pé na forma, bicho Termina a bola pela intermediária Prepara, coloque-se Vamos lá, rapidinho É agora, tá na hora Chutou Bateu na defesa Não, deu não Não bate, porque eu não vi o bate Prepara a cobrança do tiro de meta A bola está colocada no bico da área Rolou pelo meio do campo Bola para Zé Sérgio Ele vem caminhando Vai ultrapassar a linha que divide o campo Coloca aí Prepara para fazer Vai querer meter uma rosquinha aqui Se fizer esse gol, está consagrado Arrumou Apontou, preparou Apontou, atirou Defendeu Goleiro Milagre, milagre Raul faz, mano Raul Aí, Vanderleia Aí, Vanderleia Arrumando pela canhota Vai bater a bola Será que ele vai chutar dali? Acredita muito Preparado É Cacá Apontou, atirou Defendeu de novo Raul Raul está fazendo milagres Raul Raul Alguém tem uma escada mais giros aí, não Barreira Olha a barreira Essa barreira não pode, não Vai Abre a barreira Dispute, pô Vamos embora Abre a barreira Abre a barreira Vamos lá Não discute Não discute, pô Isso é circo Isso é futebol de botão, rapaz Vamos lá Fora É, recórnio Bateu Uma barreira gigante dessas Evidente que ia sair para esse canteio Fala Aqui o tempo Cinco minutos do primeiro tempo Falta um minuto para acabar o jogo Cinco do primeiro tempo Falta um minuto para acabar o jogo O São Paulo tem oitenta e cinco minutos Vai parar O zero Oh, 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 um São Paulo Oh, 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 zero Ih Colote Minha, bateu no meu Coloque-se Bateu no meu Coloque-se Não, não, bateu no meu Agora é falta Falta Agora eu vou colocar Roubo, é roubo, é roubo Agora é falta É roubo Já que pode essa barreirinha Essa barreirinha Eu gostei do invento da barreirinha Vamos lá Então vamos lá Vamos embora Pera aí, deixa eu trazer meus Meus meninos aqui Calma Vamos lá Comportem-se Atenção, lá vai Piazza Piazza toma posição para fazer a cobrança Quem sabe agora vai, galera Lá vai Piazza Correu para a bola Chutou Quase bingo Quase bingo Opa, opa Obrigado pelo passe Não bateu no seu Não bateu no seu Coloque-se Juiz, fica atento Coloque-se Juiz, coloque-se também Eu não Piazza Bateu nada Bateu ninguém Negativo 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 Não, senhor Não bateu ninguém Bateu, não bateu Ele falou que não bateu Não, não bateu Bateu claramente Ah, eu vou embora Foi nítido Não, não De novo escanteio? Claro que não Você chorou, Edson Que isso? Pô, agora é tiro de meta No campo de ataque Zé Sérgio vai bater o escanteio Cruzou É pra surpresa Lugano tá na frente da área Pode colocar que ele vai mandar daqui mesmo Prepara Vai disparar o gatilho Apontou, atirou Bate no meio campo Volta a bola pra ele Não, não, não Não, não É minha Juiz É minha Juiz Olha aí Coloque-se Juiz Que isso, Juiz Atenção O Cruzeiro bota o bloco na rua de novo Toma uma posição agora Toma um jogador É ele, Natal Quem sabe agora vai 25 de dezembro O Reus chutou Não chutou Que merda Bota o pela forma, bicho Não tocou Não tocou Não tocou Não tocou na bola Tá bom Não tocou na bola Não tocou na bola Pronto Pode trazer com a mão Tá resolvido Goleiro foi lá com o pé, pô Resolveu Com o pé, não, com a mão Pô Opa Não, não chegou ainda Coloque-se O cara escorregou, pô Coloque-se Rogério Senna de novo Tem que ter respeitado Rogério Senna Dá uma olhe aí Na entrada da área lá Cuidado Olha o careca aí Que jogada é Na cabeça Coloque-se Não, aí é roubo Aí é sacanagem Não, não Tá fora da área Olha o cartão vermelho Olha o amarelo Tá dentro da área Pode chutar Atenção Lá vai tostão Partiu pra bola Chutou Bingo Foi lá no fundo Foi no fundo Foi no fundo E voltou Você não viu Foi no fundo E voltou Rapaz Ah, meu goleiro Mineiro Quer repetir a cena Do campeonato mundial Apontou Atirou Banheira Banheira Tava na banheira Tava na banheira Tava na banheira Não, não, não Acabou É campeão São Paulo jogava pelo empate 1 a 1 Vitória Título São Paulo campeão São Paulo campeão Tava na banheira Tava na banheira Entra aí, digita aí Se o São Paulo não é campeão Claca final Cruzeiro 1 São Paulo 0 São Paulo jogava pelo empate É campeão Tava na banheira De qualquer maneira Tava na banheira Mas de qualquer maneira Parabéns Obrigado Parabéns Se a galera mostrar Eu também Não, mas é legal por isso Essa sacanária Essa coisa O roubo também Vai parte A banheira Mas a banheira Qual é o louco Que nunca narrou Um jogo de botão Quando era criança Todo mundo Todo mundo Todo mundo Legal É isso galera Um beijo Valeu Edson